Estamos aqui com ele, com o doutor Oscar Sobral, mais conhecido como médico das buchudinhas. Boa tarde, doutor Oscar. Estamos ao vivo aqui na TV Diário e eu vou perguntar o senhor, né? Os números da vacinação em Cajazeiras e região só avançam, né? Mas somente em Cajazeiras os números de casos da Covid-19 só aumentam. O que está acontecendo, doutor Oscar? Aqui o senhor atribui esse aumento. Boa tarde. Lá nos estúdios, Pedson Santos e José Neto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde a meu amigo e irmão Pedson Santos, José Neto. Um cheiro pra você, Gorete, nosso cameraman. É um fator prepoderante que cada um tem que botar na cabeça. Nós estamos no Brasil. O Brasil é bem engraçado. E por que eu estou botando isso? Porque no Brasil não se leva nada a sério. Aqui não existe saúde, educação, segurança. Aqui existe política. A política existe muito. Que atrapalha, que confunde, que bagunça. Isso é a grande verdade. Nosso Brasil, infelizmente, é como eu disse antes. É um país onde traficante se vicia e cafetão se apaixona. Essa é a teoria de Brasil. Vamos lá. Mas vamos deixar o Brasil de lado de lado, diretamente a sua resposta. Quando foi iniciada a vacinação, em momento algum, o Ministério da Saúde, a OMS, garantiu que essa vacina seria 100% de eficácia. A vacina não tem essa eficácia toda. Olha, eu tomei três doses da vacina. Minha primeira, a segunda e a terceira. E tenho todos os cuidados possíveis. Eu uso máscara. Ninguém me vê em bares. Quando me vê num bar, é uma vez por mês que eu saio. Para sair eu e minha esposa. Uma vez por mês. E, normalmente, eu sou bem isolado. O senhor já pegou o Covid? Nunca peguei. Porque eu tenho preocupação que se pegasse, aconteceria um desastre. Então, o que acontece? A vacina, a eficácia dela não é 100%. Está aumentando, sim, a vacinação em toda a região. Mas, consequentemente, com a baixa dos níveis, dos números, de contaminados, começaram as festas, começaram as farras, a ponto de eu ter que ouvir, ontem, nos jornais, que vai ter carnaval no Brasil. O senhor a favor ou contra? Claro que eu sou contra. Aqui só aumentou, Gorette, e ouvinte, que está nos assistindo nesse momento. Só aumentaram os casos de Covid, porque houve uma liberação geral. Aí vai dizer, não, doutor, mas está proibido o festa. Está proibido o festa com banda grande. Porque festa, nos bandeários, nesses barzinhos de sítio. Só que a gente vê, o pessoal, à medida que os números foram caindo, e foram divulgando, é, está caindo os casos, em Cajazeira, não sei o quê, São José de Piranhas, Monte Horebe, Cachoeira dos Índios, está caindo os casos, Então, quem, o jovem que está em casa, que estava praticamente preso, ele se sente como um passarinho que saiu da gaiola, com o direito de voar de toda altura possível. Então, eles começaram a andar, eles começaram a passear, a brincar, e o resultado está aí. São muitos casos, e não é só Cajazeiras, quando você diz Cajazeiras, é porque Cajazeiras, da maior polo, acendeu a luz para o secretário de saúde. Que já acendeu uma luzinha, lá para o ministro da saúde, que é um Cajazeirense, é um, aliás, é um paraibano, o Queiroga. Então, acendeu a luzinha, avisando que estava aumentando os casos aqui. Mas, aumentou, foi em muitas cidades também. E vai aumentar. Eu estou preocupado aqui agora, por exemplo, nós vamos ter um feriadão, próxima semana, não é isso? Se eu não me engano, dia 15, feriado, segunda-feira. Agora, imagina a quantidade de barzinhos, imaginem a quantidade de casas que vão receber amigos, que botam aquele sonzinho do carro e terminam juntando os vizinhos. Quando se pensa que não, quando se pensa que não, tem 50 pessoas. Está aglomerando. Já está aglomerando. Ora, não é hora ainda para isso. Sinceramente, sou contra. Sou contra carnaval. E eu acho interessante isso. O ano passado, a pandemia, não era uma gripezinha. Liberaram o carnaval, contaminaram o país por completo. Depois, disseram assim, não, vai para a rua, porque senão vai perder os empregos. Aí fica todo mundo em casa. Aí agora, a turma que disse que era para ficar em casa, está... A favor do carnaval. Quando eu para a rua, agora é a favor do carnaval, ou seja, que vá para o meio da rua. Então, por isso que eu digo a vocês, esse país é um país que não pode ser levado a sério. Esse país não pode ser levado a sério. E o que as autoridades de saúde, principalmente a Secretaria de Saúde, devem fazer para controlar esses números, doutor Oscar? Só tem uma solução. Uma fiscalização intensa. Pedir ajuda à polícia militar. A polícia militar vai ter que ajudar, a polícia civil. Esses bazinhos de sítio, essas festas de sítio, tem que acabar. Quando eu estou em minha fazenda, que fica eu e três filhos meus, eu já passei de sabor de pessoas caras chateadas comigo, amigos meus, pessoal. É, mas você fica lá na sua fazenda, nos seus... Eu tenho três filhos e três noras, já são seis casais. Não pode botar mais ninguém. Não tem como convidar um amigo para minha casa. Eles ficam com raiva. Não, tem pessoas que ficam chateadas, mas Oscarzinho... Olha, a partir de dez pessoas, para mim, é aglomeração. Principalmente se vem de pontos diferentes. Então, aqui, ou se tomam a providência, no sentido de pedir ajuda, a polícia militar da Paraíba. Aqui eu tenho um respeito muito grande e quero bem. Não estiver na zona rural, com aquela patrulha rural, e tentar fechar esses bares, pelo menos no sentido de promover som. Porque se não tiver som, ninguém vai. Tem que ter uma fiscalização séria. E é fácil de fiscalizar. Porque pelo som dos carros, pelo som dos paredão, tem como chegar e proibir esse tipo de encontro. Não pode liberar. Não pode liberar. A aglomeração não pode ter. Botar na minha cabeça que um estádio de futebol, um estádio de futebol cheio, um estádio aberto, eu vou ser conivente em aceitar, por exemplo, o atelo que vai jogar em caiozeiras e liberar o perpetrão, para encher o perpetrão. Gente, isso é procurar confusão. Porque, vou repetir, a vacina em momento algum, quando foi feita, foi garantido de que seria 100%. Tinha dia que a imprensa dizia que a Coronavac, que foi a vacina mais aplicada, só dava 46, 48. Imaginemos, eu, doutor Oscar, que tomou três doses. Eu tomei uma Coronavac, depois tomei mais outra, e depois tomei a Pfizer. Fui ao laboratório, fez exames, para ver como estava, estava bem. Não significa que, doutor Oscar, possa, estar sentado, dentro de um bar, com festa, eu não posso ficar. O senhor pode pegar? Eu posso pegar. Para finalizar, doutor Oscar, qual alerta que doutor Oscar sobra para a região, nesse cenário de pandemia? Olha, eu alertaria da seguinte forma, diminuir, por completo, as aglomerações. É, as igrejas, os cultos, gente, o homem que fundou, a primeira religião, que é o perpenso, religião católica, quando pregava, ele disse, mas lá não tem um cantinho, para que ninguém te veja e reza para Deus, para o bairro. O senhor acha também que nas igrejas também... Tem que ter um cuidado muito grande, tem que ter um cuidado muito grande, igreja, cultos, tu está entendendo? Tem que ter um cuidado muito grande, não pode simplesmente liberar... Tem que ter um controle. Tem que ter um controle, pelo menos agora, e o que me está me deixando mais tenso ainda, Gorete, e meu caro telespectador, é de que nós estamos caminhando para as festas de fim de ano. Aí, vamos juntar as festas de fim de ano, as confraternizações que começam na primeira semana de dezembro, preste atenção, você de sua empresa, você vai fazer a confraternização? que local você vai fazer sua confraternização? Dependendo da empresa, muitos funcionários... Teria que ser num lugar muito aberto, muito aberto, muito controlado. O uso da máscara não pode ser liberado máscara. Sem contar, um detalhe, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, a gente abre aqui os blogs, a gente entra nas redes, em grupos de médicos, a gente entra em noticiários, e o que a gente está vendo é notícia de que a China está mandando pessoal estocar unida. O que aqueles caras estão fazendo? Pode ter sido fake, não sei, se for fake, tomara que seja fake, mas pelo sim, pelo não. Então, aqui eu vou pegar, liberar máscara, vou liberar estado de futebol, vou liberar os cultos religiosos, vou liberar festas com bandas grandes, vou liberar os bazinhos, gente, é procurar sarna para se coçar. Graças a Deus, que uma coisa também a gente sabe, quem está vacinado, com todas as as doses direitinho, os que estão pegando, sendo contaminado, está sendo de forma mais o que? Amena. A sintomatologia é menor, realmente é menor, não é como a princípio, que pegou, morreu, o começo era assim, muita gente boa morreu, porque pegou covid, e as pessoas no Brasil, e as pessoas na Paraíba, e as pessoas em Cajazeiras, São José de Piranhas, só acreditam quando morre um vizinho, ou alguém da família, você quer ver, o termômetro sou eu, aqui na minha clínica, quando morre alguém de câncer de mama, numa determinada família, aquela rua todinha marca consulta com ultrassom, para ver como é que está a mama, tem delas que passam oito anos, dez anos, nunca se preocupou, morre um vizinho, se morrer um vizinho com próstata, problema de câncer de próstata, pode ter certeza, nossos urologistas, doutor João Ricardo, Paulinho, vão trabalhar muito, esse é um problema do brasileiro, é como eu disse a vocês, o Brasil realmente é atípico, cada dia que eu passo, menos eu entendo o Brasil, porque aqui se vive de política, agora, política vai muito bem o obrigado, política vai muito bem o obrigado, enquanto existia esses políticos, e eleitores como nós, para votar neles, vai muito bom desse jeito aí, vai muito bom do jeito que está aí, eles se preocupam com tudo, menos com saúde, menos com educação, e menos com segurança, porque se preocupar com isso não dá voto, não dá voto, e o eleitor só vota em candidato que faz alguma coisa por ele, esse é o grande problema desse país, podendo, paruando, inverter isso, mas não, minha decepção é que talvez persista os mesmos grupos, as mesmas pessoas, essa é a minha tristeza, agora, para você que está me assistindo, deixa eu dar um conselho, deixa eu dar um conselho, analise bem antes de votar, analise bem, veja bem, e eu não estou mandando votar em ninguém aqui, que pelo amor de Deus, amanhã nos blogs, não me apareçam, hoje à tarde, não me apareça, doutor Oscar mandou votar em fulano e ciclano, eu não estou mandando votar em ninguém, eu não digo nem o meu voto para não influenciar, porque na hora que a gente diz o voto da gente, pode influenciar alguém, então eu quero o seguinte, gente, o ano que entra é ano de eleição, vejam quem fez alguma coisa pelo povo, quem fez alguma coisa para o Cajazeiras, quem trabalha para o Cajazeiras, quem trabalha para o São José de Piranha, vamos olhar para esse povo e votar com eles, vamos esquecer quem não faz nada e principalmente, quero agora voltar a ser o médico, como o médico que eu peço, evita aglomerar, ao sair de casa não dispense a máscara, use a máscara, e se você me perguntar, doutor Oscar, e o senhor está sem máscara, primeiro, Gorete está do outro lado do meu birô, Gorete está do outro lado do meu birô, o cameraman está longe do meu birô e está todo mundo de máscara, doutor Oscar não está de máscara, porque eu já tenho, eu falo rápido às vezes e de uma forma diferente e é danado para as pessoas não entenderem direito, então eu me preocupo tirar a máscara, que era para as pessoas me entenderem, que eu estou fazendo um pedido aqui agora, ao sair de casa eu coloco máscara, não abandonem o álcool gel, olha aqui, não abandonem o álcool gel, quando as pessoas me perguntam que caneta corra dessa que eu tenho no meu braço, olha o que é, álcool gel, o senhor está todo protegido, eu ando pronto, seguindo o protocolo, eu sigo o protocolo, do mesmo jeito do ano passado, eu fiquei um ano sem andar nesse consultório, nessa clínica, um ano, eu voltei em abril quando estava vacinado, mesmo assim, com todo o vírus que eu chego em casa, já tenho um cabide na entrada de casa, para deixar no chão o sapato, a meia e a calça, já passo direto no banheiro, aí tomo meu banho, é sim, porque, se eu não me cuidar, muito obrigada, doutor Oscar Sobral, pela entrevista, a todos também do Diário do Sertão.